Oi pessoal, tudo bom com vocês? Ai gente, eu tô bom, tô morrendo de preguiça Curtindo do desanimo, mas eu vou ter que limpar a casa Na verdade eu vou limpar só o quarto aqui hoje, fubá Porque tá parecendo um ninho de chupim Tá tudo macaburso, o chão tá até grudento, meu Deus do céu Ainda mais que tá um dia chuvoso, tá úmido A casa vira um redevú, meu Deus do céu E se vem uma visita, a gente nunca se sabe Tem que limpar, né fubá Vai com o amor da vida da gente, bate na porta vendendo avô E catei o cê junto pra limpar comigo, pra dar uma animada no cês também Pra dar uma ribada na vida do cês Porque se você estiver pensando duas vezes pra limpar a sua casa Limpe junto comigo, fubá Você não vai querer que só eu fique com a casa limpa e a sua vira uma quiçaça, né Limpe a sua também, ai meu Deus do céu, que preguiça Mas a gente vai empurrando com a barriga, vai empurrando com a barriga Chega uma hora que não tem que faça mais Se você não viu, eu já fiz uma faxina na cozinha junto com o cês Vocês podem dar uma olhada Eu não sabia que vocês gostavam de vídeo de faxina Na verdade a gente gosta de faxina Mas a gente gosta da casa da gente faxinada A hora de fazer a faxina, meu Deus Não é só choro, ranger de dente Mas vamos fazer junto pro baú Um animando o outro aqui O bom não é fazer vídeo pra vocês fazendo faxina Que pelo menos o celular não fica no WhatsApp Porque ai, o vendido do WhatsApp não deixa limpar uma cômoda Se inscreva aqui no canal então Se você não ficar uma pessoa que... Ai a mãe ligando pra mim Deixa eu atender aqui Chamada a cobrar Para aceitá-la, continue na linha após a identificação Já atendi Espero que enquanto eu falei com a mãe Você já se inscreveu no canal Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube Mandar esse vídeo pra mais gente Pra eu entender que vocês gostam desse vídeo também Aperta o sininho também, fubá Porque daí o YouTube vai tá avisando Se eu tiver vídeo novo Mas se não avisar, já sabe, né Tô aqui Firme na faxina, mas eu tô Vamos faxinar então Primeira coisa que eu vou tirar desse quarto É essa mesa de bar aqui, ó Que tanto serve pra almoçar Ou pra gravar vídeo pra vocês Vocês acham que é só copo que eu herdo do bar? Pois vem parar essa mesa Aqui em casa vem parar copo Vem parar mesa Vem parar bituca de cigarro com batom Daqui a pouco até o dono do bar Vem parar aqui em casa Faça bem, né, fubá Deixa eu levar pra lá Começar tirando aqui, fubá do céu Que eu não sei por que Que junta essa peleira aqui Olha, o vão do forro é uma camurça Tanto lugar pra eles fazer casinha Vem fazer casinha aqui Olha, aqui no cantinho tem aranha até com as pernas abertas Quatro pernas em cada canto da parede Olha, aqui nessa parte deve ser a favela das aranhas, né Uma aranha por cima da outra Meu Deus do céu Eu limpo aqui, mas amanhã tá tudo aqui de novo, né A jaguara Olha, aqui nesse cantinho é uma carreirinha de traça Eles devem estar achando que é o bonde de tigrão, né Parecendo fila em dia de pagamento Diz que não presta traça na casa da gente, né Que é um mau aviso Mas eu não me lembro de ter convidado a traça pra vir aqui em casa Tirar essa coiseira aqui de cima agora Ai, gente, isso aqui eu ganhei com vocês no vídeo de abrindo as coisas Nunca tive coragem de comer pipoca aqui Apesar que eu como um pouco de pipoca já sorte a minha barriga Imagina eu comer um balde de pipoca desse Eu fico que nem um pato cagando pelas pernas Pode vocês verem que eu não tenho coragem de jogar nem as embalagens que vocês mandam pra mim Essa aqui tá até com um bilhetinho Deixa eu ver o que tá escrito De alohane ariadne para fubá Apesar que isso aqui dava um abajur bonito, né Olha que belezinha Não sei não se eu não vou andar fazendo um abajur com isso Porque é tão bonito demais Falta aquela pipoca gordurosa aqui dentro Olha meus bonés, esse aqui eu ganhei dos 6 Esse daqui da época que eu morava em Sorocaba ainda, fubá Tá dando pro gasto Ai, esse daqui eu peguei quando eu fui na parada Nossa, já até apaguei aquele vídeo da parada Esse aqui vai pro lixo também Olha meu capacete Nunca mais fiz vídeo com capacete Tá uma camurça também, né Quem olha de perto pensa que é um capacete de pelúcia Não tô a cara do Playboy Pio? Tô sim Quero ver quem fala que eu não tô Ai, minha caixinha Fubá, sabe o que tem aqui dentro? Deixa eu mostrar pra vocês Eu nunca mostrei isso aqui pra vocês Meu amigo deu pra mim que era pra fazer vídeo Mas eu nunca fiz Quer ver, ó Deixa eu mostrar pra vocês Ó, aquelas plumas Olha, fubá do céu Me sentei a Isadora Regina agora Tô precisando fazer um vídeo esvoaçante Se vocês Nossa, voou a pena pro quarto inteninho agora Meu Deus Se vocês olhar pro chão Parece que teve briga de galinha no quarto Olha que situação Acho que se a Ivete Sangalo Tivesse aqui em casa Ela ia começar do nada a cantar assim Poeira 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 A turma ia achar que a Ivete Sangalo tava cantando pra mim, né Na verdade, ela tava jogando indireta pra ver se eu limpava a casa E eu sou livre Eu escorraçava a Ivete aqui de casa Não, mentira, gente Jamais faria isso Eu adoro a Ivete Depois que eu tiro a poeira, fubá Eu coloco esse daqui Que eu já fiz a receita disso aqui Que é o cheirinho de colocar na casa Tem álcool, né Bom que já mata uma bactéria Mata um carrapato Uma purga Alguma coisa que tá na sua casa Então eu já espirro aqui, ó Já é pra dar um cheirinho a mais Se essa casa não ficar bem limpa Pelo menos cheirosa ela fica Ai meu... Ai meu Deus, quase caiu o meu F aqui O F que vocês deram pra mim, fubá E tá acendendo ainda Só que eu tenho dó de acender e gastar a luz Mas olha que bonitinho Esse coração que eu ganhei de um ex Não sei nem por que que eu guardo isso aqui Eu devia pinchar na rua, né Esse Mickey, fubá Ele veio da Disney mesmo Não veio de lojinha não, de esquina Um dia eu vou na Disney também Se Deus quiser eu vou levar vocês juntos Essa garrafa aqui também Que eu vou pinchar fora Não sei nem por que que tá aqui A gente que não é de beber muito Não tem por que tá com garrafa, né Meu óculos finíssimo Que veio no vídeo de abrindo as coisas Se vocês não viram, vocês dêem uma olhada também Veio só presente bonito, fubá do céu Olha que chique que eu fico Parece que até aparece dinheiro na minha carteira Não, mentira Eu fico parecendo um astronauta É que meu amigo que fez pra mim Quando ele fez ele já tava prevendo O que que ia acontecer com o meu cabelo Aqui na parte de cima, né Ai meu Deus do céu Podia ter colocado um cabelinho aqui Olha meu chaveirinho do Mickey Que vocês deram pra mim também Meu copo finíssimo Que eu ainda não tive coragem de tomar as coisas nele Deixa eu ver se não tem barata aqui dentro, né Pra saber Esses bichos entram por cada buraco Que a gente não sabe E pronto Olha, o móvel tava uma camurça mesmo Imagina a Xuxa vem visitar eu Daí ela fala assim Ai fubá, que belezinha seus móveis de pelúcia Falar, Xuxa do céu não é pelúcia É Xugeira Socorro fubá do céu A Xuxa sai espirrando que nem uma cabrita Pro meio da casa, né Uma cabrita finíssima Mas sai espirrando Pronto, agora vem a parte de baixo Essa galinha que vocês deram pra mim Eu adoro essa galinha É bonitinha, né As capivara tá Que é mais pelo do que deveria ter Olha lá caíram Essa daqui, Jason Caiu o zóinho dela Ficou pissega Mas eu gosto dela do mesmo jeito Nossa senhora Meu nariz já tá escorrendo Também essa bicheira que vocês dão pra mim Gente do céu Eles são bonitinhos Mas pra juntar poeira Olha o unicorninho aqui Que belezinha Ai gente, agora que eu percebi Esse unicórnio não tem rabo Só tem crina Cortaram o rabinho dele Tem o cachorrinho também Bonitinho Ó, não tirei nem a etiqueta Não tem coragem Tem esses bichinhos aqui do Natal Que não deveria tá no cenário, né Eles deviam vir só no Natal Mas tá tão bonitinho Mas eu tenho que tirar eles Porque daí no Natal Eles não fazem efeito, né Dezembro cê vem, filho Cês dois Olha, a mesa tá um retame também Só poeira Em cima de poeira Não sei de onde que sai tanta poeira Nessa casa Pobre é assim, né Pobre limpa a casa reclamando Cada cômodo que ele pega É uma reclamação O pobre vai no chão Falando que vai sumir Passa o pano no chão Falando que nessa casa Ninguém faz nada Arruma as camas Chamando o Cid E vai gabundo Olha, conforme a hora Sobra até pros cachorros Cês tão perguntando O que tá nessa placa Ela tá aqui, ó Eu tinha colocado na gaveta Que era pra poder fazer a limpeza Só que daí eu acabei Não fazendo nada E esqueci de mostrar ela Mas eu tô limpando aqui Imagina uma placa dessa, fubá Não é todo mundo que tem, né Porque se deixar Fica que é só pinta De bosta de mosquito Tanto lugar Pra eles ir fazer necessidade Eu durmo com o banheiro aberto E eles aí na placa Fazer necessidade E é bonita, né Fubá, jaguara Se Deus quiser O ano que vem Nós vamos tá aqui Limpando essa prata E limpando uma de ouro também Cês ajudem eu, viu Não faça feiura pra mim Ai, cês queriam ver a televisão Que eu comprei, ó É essa daqui, fubá Quando o computador Fica bem ruim mesmo Daí eu plugo ele na televisão E pra dar uma ajudada Pra poder editar Ó, eu não tirei nem o prástico Ainda não tive coragem De tirar o prástico Tem sido uma penteadeira Que eu ganhei de uma amiga minha, ó Eu tava reformando E ia pintar a penteadeira de branco Mas não tive coragem Olha ali no canto a feiura Três rolos de papel higiênico Ó, a chapa da amiga da mãe Tá aqui também Não sei como que ela tá comendo Deve estar na base da sopa, né Mas não vou devolver, não Pronto, já levei os papel higiênico lá Cedo é uma espirração Não vê assim Ficar indo e voltando pro banheiro Enquanto edita vídeo Então deixa um rolinho de papel higiênico aqui Qualquer coisa Já sua o nariz Qualquer coisa Se você dá um apuramento De fazer outra coisa Também não dá vontade De ir pro banheiro Já tem papel higiênico aqui Não, mentira Ai, credo, imagina Faz na sacolinha E tá aqui em cima da casa vizinha, né Os seis que falaram Que o que chamou isso É pomba voadora Eu não lembro Dependendo da vizinha Merece, viu Bom, deixa eu limpar aqui, fubá Que se eu ficar conversando com vocês Não sai limpeza hoje Tá limpinho, fubá Ai, esse espelhão aqui Eu ganhei da loja Moravox Lá em Taquarituba, viu Quando vocês for lá na loja Vocês falam assim Eu quero um espelho igual do fubá E é isso que se vire Pra achar um por seis Ai, agora eu vou pegar o chão Porque o chão tá triste Meu Deus do céu Eu vou mostrar pra vocês A vassourada que eu vou passar aqui O que vai sair desse quarto Pra eu juntar até a onça A hora que eu ver Eu tô varrendo a Juma Marroá Dentro do meu quarto Quem lembrou da Juma Marroá Já sabe, né Tá no grupo de risco Achei aqui A embalagem da decepção Se vocês não viram esse vídeo, fubá Deu uma olhada aqui E foi só choro e ranger de dentro também Ai, meu Deus do céu Ai, fubá do céu Ai, tristeza Acontece nas melhores famílias Meu Deus do céu Não tive coragem nem de mostrar pra vocês Um gari limpando um quarteirão Não tira tanta sujeira Do tanto que eu tirei desse quarto Meu Deus Uma bola assim de pelo, fubá do céu Colocar um narizinho, dois oi Fica meio coisa do ursinho Ursinho carinhoso ainda Os ursinho não tinha nome? Então O nome desse que eu tirei do meu quarto Ia ser Renite Tava numa situação Que se eu tivesse aspirador de pó em casa O aspirador de pó Tá espirrando Perigoso na hora que eu ligar Ele xingar o nome Ainda é um nome feio Ai, agora pra arrematar Eu vou passar o MOP Fubá do céu Esse aqui é o maior investimento Que eu já fiz na limpeza da minha casa Faz dois anos que eu tenho Paguei R$49 E tá aqui firme e forte ainda O bom, fubá Que essa época de frio Você não rela na água Ó, aqui dentro Só tem água, álcool E um pouquinho de cheirinho, fubá Daí, ó Coloca aqui, ó Vira o pano Ai, meu Deus Pulou aqui na tomada Já morre ele até ocultado Aqui Passa aqui, ó Vira aqui pra dar uma enxaguada Aí, desmontou tudo Acabou com a minha propaganda Dá uma enxaguada Agora sim Agora sai que nem uma louca Passando no meio do quarto E limpa, viu? Fica limpinho, fubá Agora vem aqui de novo Põe pra enxaguar Só aperta aqui Põe pra centrifugar Só aperta de novo E passa a segunda mão Como quem não quer nada Não precisa nem relar na água, fubá É uma benção na vida do pobre E pronto, fubá Tá limpo o quarto Espero que vocês animem Pra limpar a casa Pra vocês também O cabelo tá uma esgranha, né? Conforme a gente vai limpando O cabelo vai indo pra cima Meu Deus do céu Mas pelo menos o quarto tá piscando Isso que importa Atrás dos móveis não é importante Eu não fiquei arrastando Que é pra não achar Que diz que quem procura acha, né? Eu não queria achar sujeira Limpei só onde que dá pro zóio ver Agora eu vou dar uma benzida Na cozinha ali, fubá Só pra não dizer Se vocês limpavam a parte da casa do seis Se vocês animarem pra ficar desse vídeo Bota uma foto lá no Instagram E marque eu Que eu quero ver a limpeza do seis também Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo por seis Dê uma olhada, fubá Passa por lá pra cima também Aqui do lado tem dois vídeos de sessi Assista um dos dois E sorria bastante, fubá Muito obrigado por me assistirem aqui Tchau, fubá Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau